Chegou a hora de ensinar você a abrir o capô. É muito simples. Primeiro você checa se os limpadores do para-brisa estão na posição de uso. Depois, você puxa essa alavanca que fica próxima da sua perna esquerda em sua direção. Você vai sentir uma alavanca. Puxa essa alavanca em sua direção e o capô será liberado. Depois, é só posicionar a haste de sustentação à direita e colocá-la no furo indicado. E agora que você já abriu o capô, chegou a tão esperada hora de ver o que está embaixo dele. O motor. Mas antes, o Nando tem uma dica muito importante para dar. Pessoal, é muito importante sempre usar produtos certificados no seu motor, nunca usar nenhum produto fora da embalagem original e sempre levar o seu carro na concessionária ou em oficina de confiança. Certo? Certo. Agora vamos para os pontos que você pode ter acesso embaixo do capô. Este aqui é o reservatório de água dos lavadores do vidro. Ele é reconhecido por este símbolo. Cheque com frequência o reservatório para não ser pego desprevenido. Quando o nível estiver baixo, basta completar com água e com o produto de limpeza recomendado pela Volkswagen. Leia a proporção recomendada de água e produto de limpeza na embalagem do produto. Agora vamos ensinar como checar algo muito importante que muita gente não sabe como olhar. O nível de óleo do motor. Primeiro você pega um pano para não se sujar e limpar a vareta. Obrigada. Agora você puxa a vareta. Essa aqui, ó, a amarela. Você limpa a ponta e volte a vareta. Retire e cheque o nível. Aqui embaixo é o volume mínimo de óleo. E aqui, o máximo. Este aqui está ótimo. Mais uma ótima dica para você. Dependendo do seu estilo de condução, o motor do Up consome meio litro de óleo a cada mil quilômetros, nos primeiros cinco mil quilômetros rodados. Por isso, é importante checar o volume com frequência. E lembre-se, use sempre o óleo recomendado por nós. É isso. Agora vamos ver onde fica a famosa água do motor. Na verdade, a água do motor fica nesse recipiente aqui. Ele já vem abastecido de fábrica com uma mistura de água potável e 40% de líquido de arrefecimento do motor. É muito fácil ver o volume. A mistura precisa estar entre a linha máxima e mínima marcada aqui nesse recipiente. Se estiver abaixo do mínimo, complete o volume o mais rápido possível e não esqueça do aditivo. Lembrando que o melhor é sempre procurar uma concessionária Volkswagen para realizar esse tipo de serviço. Fique tranquilo se você sentiu falta do famoso tanquinho de gasolina que existiu nos carros flex. O Up tem partida a frio e por isso dispensa o tanquinho. Um item a menos para você se preocupar. Agora que já abrimos a tampa do capô e vimos o motor, chegou a hora de fechar a tampa, né? Mas também é bem fácil. Para fechar, é só voltar a haste para a posição inicial, baixar a tampa até que ela fique a uns 20 centímetros da trava e soltar. Facinho, né? Manual Line Up. Tudo sobre o Up, de um jeito simples e inovador, para você acessar de onde quiser. Isso é tudo tão bonito. Esse motor é... Mágico.